E não sei qual vai ser o momento que essa mensagem vai de encontro a você, mas eu tenho absoluta certeza que você está ouvindo a coisa certa, você está no momento certo, então apenas a atitude do seu coração de realmente abrir o seu coração e deixar Deus falar profundamente para você e eu fico muito feliz de mais uma vez de dar um alô aí para todos os internos, todos os agentes, que bom, que bom estar mais um dia com vocês, então tenho certeza que vai ser um dia em que Deus preparou para a sua vida e aqui a gente quer celebrar, celebrar o Open DNA, nós tivemos aí esses dias vários pastores, vários líderes, várias pessoas conosco e a gente abriu aí a nossa igreja, como foi bom poder ajudar muitos líderes, poder ajudar muitos pastores, podemos ajudar muita gente e fazer com que essa igreja local seja cada vez mais esse lugar relevante onde Jesus Cristo é exaltado, muito obrigado você participou, muito obrigado você que esteve conosco aí no Open DNA, embora online mais o virtual é real, glória a Deus, glória a Deus e vamos dar continuidade a essa série é maravilhosa, coisa boa, é ter cabeça boa, tivemos aí duas partes maravilhosas, você precisa, precisa assinar o nosso canal do YouTube, a nossa pastora querida Roberta já falou, você tem que baixar o nosso aplicativo, tem muita coisa boa, mas especificamente baixa lá o nosso, e se inscreve no nosso canal do YouTube e assiste a parte 1 onde nós falamos como é que a nossa alma é alimentada, se a gente cuidar bem das áreas que somos alimentados, que a nossa alma é alimentada, as portas que são portas de entrada para que a nossa alma seja, ou seja, a gente seja o que a gente é, então a gente vai ter cabeça boa e na parte 2 falamos que cabeça boa é lidar com essas dificuldades, lidar com a dor e vale a pena você conferir mensagem poderosa e hoje a gente vai estar falando dicas práticas para a saúde da alma, dicas práticas para a saúde da alma, uma mensagem para a tua segunda-feira, para a tua terça-feira, uma mensagem para o teu dia, tarde, uma mensagem para o teu trabalho, uma mensagem para dentro da sua casa, dicas práticas para a gente ter essa alma leve, essa alma descomplicada, essa cabeça boa, essa cabeça boa, essa vida tranquila, sim, Deus nos chamou para a gente viver em paz, Deus nos chamou para a gente viver em paz, primeiro, primeira dica, primeira dica, primeiro conselho para você ter uma cabeça boa, uma alma tranquila, reconheça a sua humanidade, reconheça a sua humanidade, salmos 103, versos 13 e 14, salmos 103, versos 13 e 14, assim, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que fomos formados, lembra-se de que somos pó, e eu quero ler, pode ser que não apareça aí na nossa tela, mas só escuta essa palavra do livro do profeta Isaías sobre Jesus, diz assim, Isaías 53, verso 3, pode ser que não apareça, mas só escuta, diz assim, Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, eu gosto desse texto, homem de dores, ele não fala de Jesus, Deus, embora sendo Deus, Jesus se apresentou como humano, Jesus se apresentou como homem, Paulo quando escreve a respeito de Jesus ali, no livro de Filipenses, no capítulo 2, eles têm do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus, não julgou, não levou isso em consideração, mas foi reconhecido em figura humana, sabe uma dica para a gente ter uma alma tranquila, uma dica para a gente viver bem, é a gente reconhecer a nossa humanidade, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim você, reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade não é dizer que a gente é fraco, reconhecer a nossa humanidade não significa fraqueza, importante eu dizer para você, olha aqui para mim, reconhecer a nossa humanidade não é valorizar a nossa, os nossos pontos fracos, ou celebrar o nosso pecado, os nossos pontos fracos, reconhecer a nossa humanidade é reconhecer que nós somos humanos, pois é gente, nós somos seres humanos, seres humanos, é interessante como eu já, nessa minha jornada como pastor, quantas vezes eu me deparei com amigos meus, pastores, e quantas vezes eu me deparei com pessoas comuns, como eu e você, seres humanos, mas sabe o que era o problema deles? É porque eles colocavam a espiritualidade quando na verdade precisavam reconhecer a sua humanidade, e muitas vezes eles confundiam, faziam uma confusão, aonde era preciso a gente caminhar de forma espiritual, a área que a gente precisa caminhar de forma espiritual, eles colocavam o lado humano, e aonde a gente era preciso reconhecer a nossa humanidade, caminhar na nossa humanidade, eles colocavam o espírito, assim, ter cabeça boa é perceber que a nossa humanidade, quando a gente reconhece a nossa humanidade, a gente está dizendo assim, Deus eu preciso de ti, reconhecer a nossa humanidade nos faz viver uma vida mais leve, reconhecer a nossa humanidade, me permita repetir, reconhecer a nossa humanidade não significa fraqueza, não é eu sou fraco, é reconhecer, é celebrar pecados, celebrar fraqueza, reconhecer a nossa humanidade, é dizer assim, Deus eu preciso de ti, o evangelho de Jesus é essa beleza, o evangelho de Jesus, a proposta do evangelho de Jesus jamais é tirar de nós a nossa humanidade, mas justamente o evangelho de Jesus tem a proposta de nós reconhecermos a nossa humanidade, porque reconhecemos a nossa humanidade, a gente diz, Deus eu preciso de ti, Senhor eu necessito da tua graça, eu preciso que a tua mão me segure, pessoas que vivem com a cabeça boa, pessoas que vivem com uma alma saudável, pessoas que vivem, são pessoas que reconhecem a sua humanidade, nenhum ser humano é capaz de lidar com essa pressão e ter uma cabeça boa, se não aprender a desfrutar e a confiar na graça e na misericórdia de Deus, e gente, é ser, é ser essa pessoa, isso não é sobre mediocridade, mas é reconhecer a nossa humanidade, dizer assim, eu preciso de ti, e sabe por que muitas vezes a gente não reconhece a nossa humanidade? Porque o orgulho nos impede, o orgulho nos impede de sermos vulneráveis, e nos obriga a viver uma performance quase perfeita, uma vida quase na perfeição, e isso, e isso faz com que mexa com a nossa alma, isso faz com que a gente não viva bem, necessidade de aprovação, pressão, cobranças internas, externas, muitas vezes, e muitas vezes a religiosidade, e aí o que é que acontece gente, faz com que as pessoas possam viver numa aparência estética de santidade, e muitas vezes, por causa disso, nós escondemos os nossos erros, nossas falhas e nossos pecados, gente boa, gente de cabeça boa, é gente que vive bem a sua humanidade, sua humanidade, provérbios 24, 16, diz assim, pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade, eu gosto quando diz assim, o justo caia sete vezes, embora ainda o justo caia sete vezes, a palavra de Deus reconhece, a palavra de Deus nos diz, o salmo nos diz, nos lembra, nos faz lembrar que nós somos pó, que a gente é formado pela, né, por finitude, nós somos finitos, Deus é finito, e acredite gente, acredite, acredite, e que reconhecer a nossa humanidade faz um bem, muito bem, faz um bem para a nossa alma, eu vejo muito a figura, a figura de Davi e de Saúl, Davi reconhece que é pecador e pede perdão, e aí a arrogância de Saúl o leva a cair, dois reis, duas pessoas, dois seres humanos, um peca e diz, Senhor, eu reconheço, muda o meu coração, muda a minha vida, o outro peca e é a imagem, o que é que o povo vai dizer? um, os dois erram, um se arrepende, reconhece, o outro não reconhece e permanece caído, e quer ter cabeça boa, quer ter cabeça boa, acalma o teu coração, e dor faz parte da humanidade, e às vezes estamos enfermos, faz parte da humanidade, dificuldades, fazem parte da dificuldade, e tem momentos de medo, e isso faz parte da nossa humanidade, tem dificuldade, faz parte da nossa humanidade, ficar doente, faz parte da nossa humanidade, reconhece isso, vive agora, saiba que na nossa humanidade existe um Deus perfeito, na nossa finitude existe um Deus poderoso, na nossa fraqueza Deus nos fortalece, na nossa queda Ele nos sustenta, eu acredito que quanto mais nós vivemos a nossa humanidade, mais nós iremos experimentar do poder de Deus, na sua humanidade desfrute do poder de Deus, na sua fraqueza desfrute do poder de Deus, nos seus momentos de pensamentos de derrota, viva a vitória em Cristo Jesus, e que a vitória possa tomar conta da tua cabeça, da tua alma, gente boa, cabeça boa, gente tranquila, é gente que vive a humanidade, e na humanidade depende da graça de Deus, uma dica maravilhosa, reconheça a sua humanidade, mas também uma dica maravilhosa, avalie a bagagem, uma dica maravilhosa, alivie a bagagem, alivie, ou seja, torne leve a sua bagagem, Salmo número 23, 1 a 3 diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de espastos, guia-me imensamente a águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, se existe algo que rouba completamente a energia, e a saúde da nossa alma, é a bagagem que carregamos, a mala da culpa, a valise da mágoa, o saco da ansiedade, que muitas vezes a gente carrega em nossos ombros, sentimentos nocivos, sentimentos que causam toxina no nosso corpo, e investe contra o nosso coração, quando a gente lê o Salmo de número 23, na verdade, não é apenas um convite, para a gente relaxar, mas é um convite, para a gente viver com a cabeça boa, a promessa da companhia, a provisão dele, mas é exatamente, o que a gente está pregando nessa série, é um convite para viver de bem, é um convite para viver em paz, é um convite para viver com a cabeça boa, e assim, eu quero convidar você, convidar você a aliviar a sua bagagem, através do perdão, através do perdão, talvez você possa falar sobre perdão, e ter um conceito errado sobre perdão, eu gosto desse conceito, a respeito do perdão, não perdoar alguém, preste atenção aqui, não perdoar alguém, é como paralisar a sua TV emocional, em uma cena, e ficar assistindo repetidas vezes, o quanto você sofreu, você suportaria assistir um filme, e a mesma cena várias vezes, já pensou, a cena passa, você volta, a cena passa, você volta, a cena passa, você volta, e chega um ponto que você não suporta mais, isso é um filme, pode ser uma cena maravilhosa, mas pode ser que aquilo que você não suporta mais, você quer viver bem, você quer viver bem, você precisa aliviar a sua bagagem, perdoando, você precisa aliviar a bagagem, o peso, essa angústia, essa ferida, eu costumo dizer que mágoa é um câncer da nossa alma, vai produzindo toxina, vai produzindo coisas tóxicas na nossa vida, de repente a gente se encontra em uma situação terrível, eu quero convidar você a ter cabeça boa, eu quero convidar você a viver mais leve, viver mais leve por quê? viver mais leve porque somos humanos, mas viver mais leve porque tiramos esse peso que a gente carrega, essa mágoa que a gente carrega, essa dor que a gente carrega, esse câncer que a gente carrega, outra definição sobre perdão, e assim, perdoar é libertar um prisioneiro, e acabar descobrindo que o prisioneiro era você, que o prisioneiro era você, e para você adquirir forças para perdoar, olhe para o perdão extravagante que Deus oferece a você, todos os dias e o estenda para o próximo, repetir aqui, para lhe dar força para você perdoar, eu quero convidar você a imaginar o perdão de Deus, o tamanho do perdão de Deus, Deus extravagante, Deus de muito, de muito amor, Deus todo dia olha para a minha vida e para a sua vida, e estende perdão, Ele não cansa de nos perdoar, Ele não cansa de aliviar a nossa bagagem, Ele não cansa de dizer que me ama, Ele não cansa, como a gente, um cântico da nossa, Ele insiste em nos amar, Ele insiste em nos perdoar, Ele insistiu naquela cruz e disse o seguinte, eu te amo, por isso que eu mandei Jesus Cristo, perdoar, comparar o perdão de Deus para com a minha vida, e comparar o perdão que eu tenho que dar para outra pessoa, qual foi o tamanho, qual é o tamanho da minha dívida perdoada por Deus, o tamanho da minha dívida perdoada por Deus, custou a eternidade, não, você precisa ouvir novamente, escuta aqui para mim, olha aqui para mim, não pastor, Ele não merece perdoar, Ele não merece ser perdoado, você não conhece, você está falando isso pastor, porque você não sabe o que Ele fez, você não sabe, e aí, eu digo assim, o tamanho do, da dívida que Deus perdoou, de você, custou, o filho de Deus e custou a eternidade, qualquer coisa que alguém tenha feito com a nossa vida, qualquer coisa que alguém tenha feito com a nossa vida, é menor, do que o perdão que Deus fez para comigo, e também, você precisa, aliviar a tua bagagem, se perdoando, pode ser que, e eu quero falar para você, interno, uma palavra para você, eu sei que tem gente espalhado aí, da nossa CC Videira, aqui em Fortaleza, Maracanau, Recife, Natal, Brasília, por o Brasil todo, você que está conosco, mas tem um grupo de pessoas, que eu quero trazer uma palavra agora, todos os internos, talvez você, nesse momento, ouvindo essa mensagem, você diga assim, pastor, você está falando de perdoar os outros, perdoar os outros, perdoar os outros, mas, e eu tenho, e eu tenho, chance, de Deus me perdoar, eu tenho uma notícia boa para você, não existe pecado tão grande, que seja maior, do que o amor de Deus, não existe pecado tão grande, que Deus não venha perdoar, não existe pecado tão grande, que o sangue de Jesus, naquela cruz, não seja poderoso, poderoso, para limpar, há algo, chamado arrependimento, há algo, chamado, há uma pessoa, chamada Jesus Cristo, e em Jesus, eu e você, nós somos perdoados, tem chance para a sua vida, alivia a sua bagagem, comece a viver, uma cabeça boa, a alma boa, quando você se perdoar, ei, você se perdoar, pode ser que os outros, vão dizer o seguinte, é tão fácil, cometeu isso, aquilo, agora está pedindo perdão, pois é, os outros podem falar, mas Deus vai ver o seu coração, quando você se arrepender, do seu coração, no seu coração, quando você olhar para Jesus, e dizer assim, eu não tenho direito, eu não sou, eu não tenho, não tenho direito, mas por causa da graça de Jesus, aceite o perdão, alivie a sua bagagem, e você que precisa perdoar, alivie a sua bagagem, perdoa, libere, libere você mesmo, liberte você mesmo, perdão, não é libertar os outros, perdão também, é se libertar, perdão também, uma coisa que eu faço na prática, quando alguém comete alguma coisa comigo, a primeira coisa que eu faço, é orar por essa pessoa, quando a gente ora, por alguém que nos machuca, é impossível a gente guardar mágoa, por essa pessoa, vou repetir novamente, não é pelo que você sente, às vezes as pessoas param, ficam paralisadas em perdoar, porque elas são paralisadas por um sentimento, eu não perdoo, porque eu sinto algo no meu coração para perdoar, eu perdoo por obedecer a um princípio da palavra de Deus, vou repetir para você, perdoar, o passo para perdoar, não é dado, porque eu sinto, eu tenho um sentimento, o passo para perdoar, é obedecer a um princípio da palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus, a oração de Jesus, que a gente chama, a oração do Pai Nosso, perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado, aqueles que pecam contra nós, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, a quem tem dívida contra a gente, perdoa como? Me perdoa, me perdoa, da mesma forma que, me perdoa, da mesma forma que eu perdoo, perdão é libertador, gente que perdoa, é gente de cabeça boa, gente que exerce perdão, é gente que alivia a bagagem, gente que se perdoa, gente que se perdoa, e só mais uma coisa, você que não admite se perdoar, se Deus te perdoa, se Deus perdoa você, ei, admita uma coisa, admita uma coisa, você, você pode também, viver, com uma cabeça boa, sabendo, que você tem sim, a chance de se perdoar, uma coisa maravilhosa, tem cabeça boa, quem alivia a bagagem, tem cabeça boa, quem reconhece, a sua humanidade, mas tem cabeça boa, gente que respeita, os seus limites, respeita, gente que respeita, os seus limites, ou seja, respeite, os seus limites, e eu quero falar, especificamente, em uma coisa, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz assim, estejam alertas, e vigiem, o diabo inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo, e procurando alguém, que possa devorar, quando a gente fala, sobre, gente de cabeça boa, de alma saudável, precisamos entender, que existe sim, uma batalha espiritual, um inimigo, que tenta, a todo custo, roubar a nossa paz, e quanto a esse inimigo, não precisamos temer, porque, sabemos que Jesus, naquela cruz, o venceu, no entanto, a Bíblia, Jesus nos ensina, que a gente precisa, ter cuidado, a gente não pode, subestimá-lo, que a gente deve, resistir com fé, com a palavra de Deus, com as armas de Deus, e quando dizemos, que você e eu, nós devemos respeitar, os nossos limites, é que, tudo que custe, a sua paz, é caro demais, vou repetir, tudo que custe, a sua paz, é caro demais, pessoas que tem, uma alma saudável, pessoas que tem, cabeça boa, é pessoas que, respeitam, seus limites, e não, coloca em jogo, a paz interior, não coloca em jogo, o relacionamento com Deus, não colocam, em jogo, a honra, não colocam, em jogo, a família, não colocam, em jogo, o nome, não colocam, em jogo, a intimidade com Deus, pessoas de cabeça, boa, não vivem, no playground, das suas emoções, ou seja, do pecado, no limite, do pecado, eu não sei, se essa frase, é dele, ah, mas o André Valadão, meu grande amigo, pastor André Valadão, diz assim, o seu limite, é conhecer, o seu limite, o seu limite, é respeitar, o seu limite, quem sabe, se essa angústia, no seu coração, quem sabe, se essa perturbação, da sua alma, quem sabe, dessa confusão, na sua mente, essa confusão mental, é fruto, de você estar, constantemente, no seu limite, tentando, sendo tentado, abrindo, brechas, para ser tentado, vem cá, aquela amizade, se causa mal, a você, e corta, e, se aquela conversa, pode jogar, ou colocar, em jogo, a tua paz, o teu relacionamento, com Deus, o teu casamento, e, sai, quantas pessoas, vivem perturbadas, por quê? Porque elas, não respeitam, os seus limites, a Bíblia, diz que o diabo, anda ao nosso, derredor, rugindo, querendo nos devorar, querendo nos tragar, não arrisque, a sua comunhão, com Deus, o seu casamento, o seu nome, o seu legado, aprenda a dizer, não, aprenda a, frustrar pessoas, que, que as vezes, entristece, faz com que você, venha entristecer, o Espírito Santo, e, gente, quando eu olho, pessoas, na palavra de Deus, eu tenho, tantas histórias, na palavra de Deus, pessoas que, não, não respeitaram, os seus limites, não compreenderam, os seus limites, andaram, fora, do lugar, seguro, andaram, em lugares, que não deveriam andar, sofreram, consequências, que não precisavam, e, gente, a história de Sansão, se você, não conhece, de repente, você possa, vir, na sua lembrança, algum filme, sobre Sansão, vale a pena, você ler, Sansão, não precisava, ele não precisou, gente, não precisava, ter passado, por aquilo, que ele passou, mas, a gente olha, a história de Sansão, ok, embora, tem uma outra visão, na questão de Sansão, como libertador, do povo de Israel, tem, por trás, da história de Sansão, Deus usa, para libertar o povo, tem, 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 tem essa história, também, mas, a história de Sansão, mostra, para mim, para você, o perigo, da gente, está, sempre, andando, sempre, próximo, do nosso limite, sempre, próximo, do nosso limite, ele arriscou, família, ele arriscou, a vida, ele arriscou, relacionamento, com Deus, ele arriscou, ele arriscou, pessoas, que tem cabeça, boa, são pessoas, que, aprendem a dizer, não, são pessoas, que dizem assim, não, isso aqui, não é o meu lugar, isso aqui, vai colocar em risca, a minha, a minha paz, nessa série, coisa boa, é ter cabeça boa, a gente fala, sobre limites, a gente fala, sobre humanidade, dicas, práticas, ei, hoje, a sua vida, pode mudar completamente, uma dica prática, reconhece a tua humanidade, uma dica, que vai mudar, a tua vida, ei, alivia, a bagagem, mas também, algo prático, na sua vida, para você, ter uma alma saudável, uma cabeça boa, viver mais leve, não, anda no teu limite, cuidar, não, coloque em risco, a tua paz, e outra dica, fenomenal, para a gente viver, com a cabeça boa, coloque Deus, no centro, da sua vida, coloque Deus, no centro, da sua vida, Mateus capítulo 6, verso 33, diz o seguinte, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, busquem, o reino de Deus, e a sua justiça, em primeiro lugar, e todas essas coisas, serão, acrescentadas, e todas essas coisas, os serão, acrescentadas, há, uma das coisas que, a gente fala muito aqui, na nossa igreja, é, o SMD, hashtag, SMD, seu, momento, com Deus, e aí, uma dica, extraordinária, uma dica, riquíssima, é, colocar, Deus, no centro, da sua vida, escuta aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, Deus, no centro, da nossa vida, quando você, olha o texto, diz assim, busquem, em primeiro lugar, eu não acredito, que o texto, é, enumera a Deus, coloca Deus, em um número, quantas pessoas, digam assim, olha, qual é, o que é que a gente põe, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, e, e isso pode, pode, variar de pessoa, para pessoa, ah não, eu coloco Deus, em primeiro lugar, e depois, eu coloco, igreja, não, não, eu coloco Deus, em primeiro lugar, em segundo, depois eu coloco, família, e o outro, não, eu coloco Deus, em primeiro lugar, e o segundo, eu coloco igreja, não, mas eu coloco Deus, em primeiro lugar, mas, emprego, qual é o certo? Eu tenho uma dica, para vocês, uma, uma dica, para vocês, não é, segundo, terceiro, o que é que vem, segundo, terceiro, quarto, coloque Deus, no centro, da sua vida, no centro, se Deus, está no centro, o que é que acontece? A família, vai estar, aonde? No lugar dela, o emprego, o trabalho, vai estar aonde? No lugar, que é para estar, quando Deus, está no centro, da nossa vida, vamos dizer, entretenimento, lazer, vai estar no lugar, dele, igreja, vai estar, no lugar dela, Gênesis 1, 1, a palavra, começa, dizendo assim, no início, no princípio, Deus, criou, os céus e a terra, mas eu gosto, no princípio, Deus, no início, Deus, ou seja, Deus, no início, Deus, no centro, Deus, no centro, quando a gente pega esse texto, ei, eu oro, para que Deus seja, o início, ei, Deus, no início do teu casamento, Deus, no início do teu trabalho, Deus, no início da tua vida, Deus, no início do teu dia, Deus, no início, Deus, no princípio, Deus, no centro, Deus, no centro, Deus, no centro da sua vida, e aí a gente vai perceber, porque Gênesis diz isso, Deus, no princípio, Deus, no começo, Deus, no início de tudo, tudo estava fora do lugar, tudo estava fora do lugar, e aí o que é que aconteceu, quando Deus passa a estar no centro, as coisas começam a tomar o seu devido, a se colocar no seu devido lugar, e o Espírito do Senhor veio e colocou todas as coisas no devido lugar, uma dica maravilhosa, e quando é que Deus está no centro? Deus está no centro, quando nós colocamos o SMD, o seu, é seu, não é o da sua esposa, do seu filho, ou do seu pai, do seu amigo, é o seu momento, o seu, não negocie isso, lá em casa, eu e a neném, a gente ora junto, muitas vezes nós, nos ajudamos, em textos da Bíblia, mas, existe o meu momento com Deus, existe o momento da neném, existe o dela, existe o meu, e eu amo ter o meu momento com Deus, nós temos o nosso momento junto, e uma dica maravilhosa, quer viver em paz, quer viver com a cabeça boa, ou a alma saudável, tenha o seu, o seu, mas é momento, não negocie, é o seu momento, é o seu tempo com qualidade, e com quem? Com Deus, seu momento com Deus, com Deus, dica maravilhosa, maravilhosa, Deus no centro, através da oração, através da palavra, através do meu momento, do meu momento com Deus, já pensou, se a gente vive essa verdade, já pensou, se a gente vive essa verdade, na nossa vida, eu tenho certeza, que nós vamos ter, cabeça boa, a gente vai ter, uma alma, saudável, reconheça a sua humanidade, dependa da graça de Deus, alivia a tua bagagem, perdoa, libera perdão, sim, logo depois desse, dessa reunião, liga, fala, ora, ou não pode conversar, ora, pede perdão, se perdoa, coloca dica, maravilhosa, maravilhosa, e gente, respeite os seus limites, não negocie sua paz, e, tenha seu momento com Deus, quando a gente olha, essa série, coisa boa, ter cabeça boa, a gente vai perceber, que, embora todas essas dicas, sejam maravilhosas, embora, quando a gente olhe, nas mensagens anteriores, quando a gente olha, administrar as portas, o que eu falo, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu escuto, quando a gente olha, a série, é coisa boa, até cabeça boa, e a gente vai perceber, que coisa boa, é também, pessoas, que, que, tenha, que conseguem, administrar, suas vidas, as suas dores, administrar, encarar, suas dores, a gente vai perceber, que, nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, coisa boa, é ter cabeça boa, só é possível, nesse lugar, nessa pessoa, chamada, Jesus Cristo, e eu quero convidar você, a tomar a decisão, mais importante, da sua vida, eu tomei essa decisão, quando eu tinha, 15 anos de idade, eu já tenho aí, 57 anos, e, me lembro, muito bem, quando, eu achava, que eu tinha Jesus, mas, na verdade, era o Jesus, do meu pai, era o Jesus, da minha mãe, eu precisei, confessar a Jesus, foi a melhor decisão, da minha vida, eu quero convidar você, hoje, a tomar a decisão, mais importante, da sua vida, fazer Jesus Cristo, teu Senhor, e teu Salvador, quem sabe, essa mensagem, de, precisar, pastor, essa mensagem, é para mim, eu preciso, dessa alma, com saúde, eu preciso, dessa alma, que tenha paz, eu preciso, dessa alma, perdoada, eu preciso, dessa alma, aliviada, eu preciso, o lugar, a pessoa, se chama, Jesus Cristo, eu, eu quero, convidar você, não é para mudar de religião, não é para ser membro, dessa igreja, mas você sabe, você só, só dá certo, com Jesus Cristo, quer viver, de forma saudável, quer viver, aliviado, quer viver, perdoado, quer viver, como filho, filha de Deus, entrega a tua vida, para Jesus, eu não tenho condições, de ir até você, mas eu quero lhe conhecer, se hoje, Deus falou ao seu coração, se hoje, você diz, pastor, Deus falou ao meu coração, hoje, Deus falou comigo, e eu sinto, necessidade de Deus, você precisa, confessar Jesus, há um poder, quando a gente confessa, há um poder, quando a gente abre, a nossa boca, há um poder, a Bíblia fala, quando eu confesso, Jesus Cristo, quando eu abro a minha boca, quando eu reconheço, Ele diz que Ele confessa, o meu nome, e escreve o meu nome, no livro da vida, confesso o meu nome, diante do Pai, dos anjos, escreve o meu nome, no livro da vida, existe eternidade, quando eu confesso, existe perdão, quando eu confesso, mais uma vez, eu não tenho condições, de ir até você, mas eu quero lhe conhecer, primeiramente, eu quero, quero falar com você, você é interno, você, a gente, todas as unidades, prisionais, se você, hoje, pastor, hoje, essa mensagem, falou o meu coração, como eu ando pesado, como eu ando, com culpa, como eu ando, pastor, o que é que eu faço, eu fiz mal a tanta gente, eu prejudiquei pessoas, só você sabe, só você sabe, talvez também, você tenha sido prejudicado, talvez você esteja, nesse lugar, por causa, de injustiça, e no seu coração, você vive, dias e dias, dizendo assim, eu vou pegar, eu quando sair daqui, e isso está lhe matando, isso está lhe matando, por isso que você, ainda não saiu, porque embora você, venha sair, você ainda vai, continuar preso, porque perdão, não, não é sobre um lugar, perdão, é sobre algo, que está dentro da gente, não é fora, é algo que está dentro da gente, ei, você precisa confessar a Jesus, eu quero orar por você, pastor, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso, tem chance para mim, tem sim, creia, pela fé, pela fé, você interno, levanta sua mão aí, eu quero orar por você, isso, Deus abençoe você, isso, pastor, eu quero orar por você, levanta sua mão, isso, levanta sua mão, levanta sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe você, isso, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, Deus abençoe você, isso, mas você que está afastado dos caminhos do Senhor, levanta a sua mão e você agora, você que está comigo online, escreve aí, eu aceito eu aceito isso, eu aceito isso, lágrimas estão saindo dos seus olhos, é sinônimo de perdão de Deus, algo está saindo do seu coração, é sinônimo de perdão de Deus, você está dizendo pastor, estou sentindo paz no meu coração glória a Deus, é o sangue de Jesus, é a graça de Deus escreve aí, eu recebo o perdão de Deus, eu preciso do perdão de Deus eu quero aliviar essa bagagem pastor, eu quero sentir paz na minha vida eu quero que esse medo saia da minha vida, eu quero que essa angústia saia da minha vida, eu quero que essa perturbação saia da minha vida eu quero ter essa mente livre pastor, isso, escreve aí, eu aceito Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, não para, não para você que está longe dos caminhos do Senhor diz assim, eu aceito, pastor, eu aceito eu aceito, eu aceito eu tenho certeza que Deus está curando a tua vida eu tenho certeza que existe alívio para a tua vida, eu tenho certeza que existe perdão para a tua vida receba agora o perdão de Deus a graça de Deus, o poder de Deus, receba agora toda angústia todo peso saia da tua vida em nome de Jesus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus não posso deixar de terminar essa reunião, esse curto sem orar por você, então você que levantou sua mão, você que escreveu o aceito, ora comigo e diz assim, Jesus Cristo eu te faço Senhor e Salvador perdoa os meus pecados pela fé, eu recebo o Espírito Santo a natureza de Deus Espírito Santo me ajuda a seguir Jesus a falar com Jesus a obedecer Jesus e Espírito Santo me transforma em quem o Senhor quer porque a partir de hoje eu sou teu para sempre amém, 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 amém glória a Deus você que está comigo online escreve aí, tem um link isso é muito importante esse link se você de repente está precisando de uma oração um conselho de repente são relacionamentos saudáveis onde você estiver nesse planeta nós temos sim condições de ajudar você a participar de um GC de um grupo de crescimento você precisa preencher tá certo esse link como também a gente precisa se você preencher esse link a gente vai levar você a fazer um curso da Bíblia nós temos muitas ferramentas mais uma vez baixa o nosso aplicativo CC Videira baixa o nosso aplicativo lá também tem a opção de você fazer cursos da Bíblia mas nos permita chegar até você tá bom você interno manda os seus familiares procurar a gente manda eles falarem com a gente manda assistir os nossos cultos online Pai nos leva Senhor meu Deus ó Pai dá um dia maravilhoso uma semana fantástica eu oro por cura eu oro por reinovo eu oro por paz nessa terra eu oro Senhor meu Deus ó Pai por milagre sopra ó Deus sopra leva todo o vírus ó Pai leva toda a enfermidade Senhor amarra todos Senhor meu Deus ó Pai todos os demônios de morte Pai Deus eu oro por paz eu oro por notícia boa eu oro por novos tempos Senhor meu Deus milagres ó Pai sobrenatural parentes Senhor meu Deus saúde ó Deus e familiares nossos Senhor meu Deus eu oro por proteção por graça ó Pai ó Deus ó Pai no nome de Jesus Cristo amém 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 Deus abençoe sua vida e mesmo quando lágrimas caírem no meu rosto mesmo quando aflito estiver mesmo quando não vem mais nenhuma saída esperarei 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 esperarei